Oi, oi, gente! Eu sou a Larissa Machado e vocês estão assistindo o vlog da minha viagem só pelo Rio de Janeiro. Eu vim pra cidade, né, pra curtir o Rock in Rio e aí já tem outros vídeos aqui no canal. É só vocês procurarem aqui embaixo nos cards. E hoje, domingão, estou indo conhecer o Parque Henrique Lage, mais conhecido como Parque Lage, que fica aos pés do Morro Corcovado. Em 1957, ele foi tombado pelo IFAM como um patrimônio histórico e culturado da cidade do Rio. E pelas fotos, ele é belíssimo. E essa é a minha terceira vez no Rio de Janeiro e eu ainda não conheço o parque. Então, dessa vez, eu não quero perder essa oportunidade, né, de conhecer o lugar. Depois que eu voltar, eu vou pro Rock in Rio. Então, eu decidi fazer uns passeios mais tranquilos hoje pela manhã e tal. Nada muito cansativo, né, porque hoje à tarde e à noite, com certeza, eu vou cansar um pouco. Então, é isso. Espero que vocês estejam gostando desse vlog. Já se inscrevam no canal e ativem também as notificações. E ativem também as notificações. E ativem também as notificações. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto